Tem notícia preocupante para quem tem comércio ou só frequenta o centro de São Paulo, porque aumentou o número de assaltos da região. E o pior dessa história é que além de trazer prejuízo para quem é assaltado, os comerciantes sofrem com a diminuição do movimento de clientes. Vejam só a reportagem da VTzinho. Então roda para o Brasil, vai lá. Em plena luz do dia, as imagens das câmeras de segurança mostram a ação de uma das gangues no centro da capital paulista. Eles escolhem uma vítima e atacam em grupo. Depois do roubo, fogem. A gangue atua de bicicleta e a pé. Os assaltos são orquestrados para confundir as vítimas, de dia e à noite. Tem uma gangue hoje na rua solta. Arrastão na porta do Terrassa Itália. Que isso! Mais uma vez, a gangue de bicicleta age. E quando a polícia chega, eles vão embora tranquilamente, não se intimidam e continuam na cena do crime. Olha quantos. A polícia chegou, não é o que eles fazem? A polícia, a guarda, nada intima. Olha como é que eles ficam. Uma rotina que trouxe uma consequência nada agradável para os comerciantes que dependem dos clientes para sobreviver. Este conta que o movimento caiu 40%. Por o fato também da Cracolândia, também está mexendo no fato da Cracolândia, o pessoal espalha pelo centro de São Paulo, então fica muito difícil, né? A gente espera uma solução do poder público, né? Muitos comerciantes têm medo de denunciar as gangues, que cresceram em número e formas de atuação. Prova disso são os dados da Secretaria de Segurança Pública. Entre janeiro e maio desse ano, o número de roubos aqui na região mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Por conta disso, para muitos paulistanos e turistas, o centro virou um local a ser evitado. Todos os dias, a polícia está naquela esquina ali, os caras estão furtando nessa esquina aqui. A polícia está nessa esquina aqui, os caras estão furtando naquela esquina ali. Toda essa região central de São Paulo aqui não tem jeito. Este comerciante que não quer ser identificado diz que as gangues agem livremente e ninguém consegue impedir a ação deles. Por conta disso, os assaltos estão mais violentos. Às vezes, até 10 pessoas agem em conjunto contra uma vítima. A população local está em pânico. São quadrilhas de 10, 12 pessoas que agridem desnecessariamente, violentamente, uma pessoa para roubar um celular. Humilhando essa pessoa. Chegam a tirar roupa, chegam a tirar tênis, chutam ela no chão. Perdeu-se o controle. Enquanto nada é feito, fica a sensação de medo e insegurança. Qual que é seu medo? Ser assaltada, levar no celular. Aqui está demais, a Praça da Sé. E aqui, no Engabaú, no Parque Dom Pedro, é difícil. 10 horas e 3 minutos. Você vai acompanhando, então, essas imagens aqui na tela do nosso programa. De um medo da população ali, que ninguém pode andar, ninguém pode fazer mais nada, não pode abrir um comércio. Que realmente aí, os usuários de drogas, que não duvido, que a manda dos traficantes, estão cometendo esses crimes aí, né? Que nós estamos mostrando agora e as câmeras estão registrando no centro de São Paulo. Virou o centro do medo, do terror. É um verdadeiro pânico mesmo, hein? Você imagina, você não pode ir e vir. Passar pelo centro de São Paulo é pânico. Passar pelo centro de São Paulo é pânico.